Esse é o DJ Bill, caralho só lança as braba Mais uma do R&D novinha, tô te avisando Você tá cheia de fogo, olha só tô te falando Então vamo lá pra base novinha, tô te explicando E depois desse bailão, o papai vai te encaixando O papai vai te encaixando O papai vai te encaixin, caixin, 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 caixando Fica xin, caixin, 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 caix Eu vou te colocando, eu vou te botando É muitas horas de prazer, papai que tá patrocinando Tá se apaixonando, você tá gamando Tá se apaixonando, você tá gamando Tá se apaixonando, você tá gamando É muitas horas de prazer que o papai tá patrocinando Esse é o DJ Bill, baralho só lança brava Fazer o encontro de MC, processo com a mulherada Mais uma do EID, novinha, tô te avisando Você tá cheia de fogo, olha só, tô te falando Então vamos lá pra base, novinha, tô te explicando E depois desse bailão, o papai vai te encaixando O papai vai te encaixando É muitas horas de prazer, papai que tá patrocinando Eu vou te colocando, eu vou te botando Eu vou te colocando É muitas horas de prazer Papai que tá patrocinando Tá se apaixonando Você tá gamando É muitas horas de prazer Que o papai tá patrocinando E se é o DJ Bill Baralho só lança grava Mas é o encontro de emissões Tu cê suca mulherada